E fala galera, Shadow Iron na área, sejam bem-vindos ao canal, se inscreve no canal, dá aquele likezinho maroto E hoje estamos aqui com Bruxa de Blair, mais um jogo de terror, não sei se a galera tá cansada de mais um jogo de terror Pode assistir, é terror e eu vou jogar porque eu tenho o jogo, me deram de graça O futuro não está nas pedras, a sua humanidade vai ser julgada e você vai assistir Eu acho que a tradução seja isso Está em português aqui, calma aí, vamos olhar de dinheirão aqui Hum, jogabilidade, legenda, português, beleza, tá tudo de boas Novo jogo e lá vamos nós, não vamos enrolar muito Os crianças entrando ali na floresta Deu uns gate games present Meu cachorrinho, cachorro bonito Eu amo o de lá Você ainda não encontra o sinal de tercêntico de 910 apareceu sábado a tarde e morreu no sábado de tarde. Um garoto morreu na última vez, com um boné de tira-feira. As autoridades locais estão organizando uma partida de pesquisa na floresta do Black Hills. Esta marcha as notícias em uma série de desesperanças de volta de 1994, quando um grupo de estudantes entrou na floresta verde nunca mais foi encontrado. Caralho! E um monte de policial passando, diabos! Agora está tensa. Cara, aqui onde eu moro não tem esse tipo de floresta. Aqui, como é muito quente, as árvores são muito pequenininhas. Olhar ao redor aqui do meu carro. Oi, Cat! Oh, oi, Doc! Cat! Vamos atender o telefone aqui. Vamos mandar a Jess aqui. Oi, Alice. Jess, hey. É bom ouvir de você. Eu não pensei que você ia chamar. Ela não ia me ligar. Tinha que me ligar. Então, o que é isso? Você ouviu sobre o filho desesperado? Estou acompanhando a procura. Oh, wow. Ok. Você acha que é uma boa ideia? Por que não seria? Você sabe por que... Você sabe por que... Você sabe o que? Não importa. Você é certo? Talvez eu não tinha ligado. Não, Jess. Espera, espera, espera. Eu... 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 Estou quase lá. Eu... Eu te chamo mais tarde, ok? Ok. Be cuidado. Be cuidado. Eu... Peter Shannon. Desaparecido. Parar aqui no meio do nada. Olha, vamos lá. Caralho. Estou demorando pra porra essa introdução. Vocês sabem que eu tenho um problema com a introdução muito lá. Vamos lá, vamos começar a jogar na tina agora. uma lanterna. Pega um cigarrinho ali pra você relaxar na floresta. Relaxa, relaxa. Vamos ver se podemos encontrar um jeito de contactar o Sheriff Lenny. Parece que eles começaram sem a gente. Vamos continuar. Vamos encontrar esse garoto. Já está pronto. Senhor, Anthony. Primeiro come, primeiro serve. Agora eu vou ligar o Lenny quando chegar na floresta. Eu tenho um servidor 2. Ih, tem jogos, caralho. Que isso, velho. Cobre o jogo da cobrinha. Que isso, ó. Caralho, doido. Deixa eu ver qual é esse outro aqui. Chute de luxo. Caralho, tô na vizinha do tempo. Cara, aí eu me senti muito doido agora porque eu jogava esse jogo, velho. O último aqui é o Super Rex. É o do cachorro aqui, o Super Rex. Caralho, pô. Playstation. Caralho, ainda tem uma foto de uma mulher ali, caralho. Aí disseram que nunca tinha... Antigamente não tinha como botar alguma coisa. Cara, eu tô achando muito, muito... Pera aí. Devagar. É, acho que essa aqui tá melhor. A outra tá muito, muito, muito forte. Vamos continuar as coisas aqui pra saber o que tem que achar, mas... Tem aqui, ó. Um café do... Do... Rhodes Bash Sheriff. Ele foi o melhor xerife do mundo. Já tô vendo esse cachorro vendo coisa. É, se bem que disse que cachorro vê coisa, né? Investigação aqui, ó. Confidencial. Peter Cheno foi dado com o desaparecido em 15 de nove de 1996. Caralho, nós estamos em 96, hein? Luiz Seu foi informado. Desaparecimento de Peter Cheno por sua mãe Laura Cheno. O investigador inicial estabeleceu o seguinte. Peter foi visto uma vez... Última vez indo pra casa de uma amiga. As 11 e 20... Cala a boca, cachorro! Em 15 de setembro de 1996. A senhora Cheno não consegue encontrar desde então. Peter já tentou fugir de casa antes. Não há testemunhas oculares. Fazer o aparecimento de Peter. Em 1530, a busca inicial não trouxe resultado. Devido à idade do Cheno, o risco foi determinado como alto. É... Dada uma ordem para a organização de uma busca lá na fresta Black Hills. Black Hills. Local onde o menino foi encontrado após fugir de casa uma vez. Xerife Hermitilene foi nomeado chefe da operação. Assinado no over. Meu. Hum... Beleza. Dá pra ver no tabzinho. Tá aqui, ó. Beleza. Aqui a área de busca. Parece que eles tinham toda a árvore cobrada. Ele encontrou alguém? Eu não deixo nada aqui. Certo, garoto? Beleza. Me deu uma garrafa de água. Beleza. Beleza. Cara, eu acho que agora não tem mais nada aqui. Opa. É, só tem uns coisinha de desaparecido. O jogo não ensina muita coisa, então... Eu acho que agora eu posso entrar, né? Ele diz um cigarro. Pega um cigarrinho, cara. Tem um item aqui. Um estranho. Porra de item. O que é isso? É... 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 Arte Rubi... 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 Foda-se. Você já entende. Arte Rubi... Arte Rubi... Ah, não sei, cara. Não lembro mais não. Foda-se. Vai ficar sendo... É isso aí, cara. É isso aí. Eu esqueci. É... Arte Rubi... Pronto. Foda-se. Arte Rubi... Vamos, Bullet. Vamos, Bullet. O nome dela é Bulota. Vamos, Bulota. Porque tu... Tem... Tem a coleirazinha rosinha. Que isso, doido? Do nada. Ah, eu virei o cara ali. Beleza. Se eu vou entrar numa floresta, só eu e o cachorro. Vou... Já... Até entrei, já. Dixon tá... Dixon tá sempre boa, cara. Essa é a verdade. Você sempre sabe que a minha Dixon é a melhor... Olha aí, pô. Simplesinho da... 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 Da floresta. Bruxa de Blair. Tá aí, introdução. A galera, valeu, falou. Tamo indo embora, brincadeira. Tamo indo embora, brincadeira. Tamo indo embora. Eu nunca vi nenhuma... Não vi gameplay desse jogo. Não vi nada, cara. Então, tudo que pra mim é ser novo. Não sei se tem vários sinais. Não sei... Não sei de nada, pô. Nada, 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 nada. Quando o jogo saiu, eu fiquei com muita vontade de jogar, mas o PC do meu irmão não rodava. E aí, agora, né? Não tem o que precisar, vamo ligar. É, vamo ligar, cara. É... Ele disse que é o canal 2. 2. Aqui, canal 2. Ellis da base. Você copia? Ellis? O que você tá fazendo aqui? Vim ajudar o menino, a procurar o menino, porra. Ah, é meu irmão que sumiu, caralho. Claro que eu vou atrás do meu irmão, porra, meu irmão. Eu estou aqui para me ajudar. É tudo que há para mim. Búlulas comigo. Se ele atingir o sentimento, ele nos levará direto para o garoto. Você tem um ponto lá. Você acha que você está indo para isso? Você, uh... Me ajuda aqui, cara. Agora, qual é o meu problema de saúde? Sim. Eu sei que eu tô gordinho, que eu não aguento mais correr. Na floresta e tal. Bem, bem. Tudo bem, então. Justa ficar na frente. Ensuremos que não perdemos nada. Desligo. 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 Bem... É hora de voltar para o trabalho. Caralho, porra. O bicho é da escravidão, porra. Ele vai botar o cachorro para trabalhar. Escravo, cachorro. E eu chamei ele de gato no começo, né? Ok. Aí, o que que tá sabendo dos inglês? Vamos embora, vamos embora. Vamos procurar o menino. Procurar meu irmão. Procurar... Resumo. Procurar meu irmão. Eu tenho um problema de saúde. E aí, cara? Onde é que isso vai dar certo? E eu tô com um cachorro, porra. Vou chamar o Bullet pra perto de mim. Pra cá, Bullet. Oxe, tá se afastando por quê? Sou medroso. E tem um problema de saúde, velho. Tem uma hora que tu vai ter que me carregar. Esse é o Bullet. O seu cão-companheiro. Presta atenção nos latinos. Ê, por que que a foto aqui é outra, cara? Que é isso? Tá mentindo aqui. O Bullet não é dessa coisa, não. É... Eu acho que o poral dele, ele é só o primeiro a te alertar do perigo. Mas precisará da sua ajuda pra lidar com ele. Lembre-se de que maneira, como você o trata, afeta o comportamento dele no jogo. Não sai de perto dele muito tempo sem... Sem... Muito tempo. Sem companhia, afeta o seu estado mental. Caralho, o cachorro fica louco se ele estiver sozinho. Antes de perder do Bullet, pressione-se pra chamar de volta. Quando pressionar, olhe para ele e segure-se pra ativar e desativar a rota de comando. Pensei que era o Scooby-Doo. Vê se você puder encontrar algo, amigo. Não, mas o meu é branco. Ajuda-se procurar os fantasmas. As bruxas, na verdade. As bruxas existem, cara. Vamos lá, Bullet. Não posso deixar tudo muito longe, não. Mas eu tenho um problema de saúde, cara. Eu não posso correr isso tanto. Estamos procurando o Peter. Não a partida de procurar, amigo. Oh, amigão. Oh, amigão. Eu vou te dar um carinho, pera. Você não é um garoto? Quem é o neném? Quem é? Quem é o bebê? Vamo ver se tu achou o tacãozinho. Bora, vamos pra frente, já que tu não achou nada aqui. Bullet. Bora, Bullet. Bullet Bill. Sua situação tá complicada, real, cara. Um guaxininho. Olha, o cachorro tá mijando aqui, velho. Porra, Bullet. Nem começou a busca e tu já tá mijando, cara. Opa, recebi uma mensagem aqui, hein. Acho que é do Yuji que me mandou mensagem de volta, hein. Mensagem. Mensagem da Jess. Espero que tudo esteja bem-vindo quando tiver um tempinho. Não, cara, vamo pedir as pizzas aqui, porra. Nossa, 30% de desconto na terceira pizza. Caralho, porra. Desconte um bom. Problema de saúde, uma bruxa, um cachorro pra ajudar, tá? Tá foda. Tem uns caras que não cala a boca num grupo de busca. Nunca tinha visto uns caras que falam muito num grupo de busca, assim. Nunca tinha visto uns caras que falam muito num grupo de busca, assim. Se você não deixa a minha vida, você não pode deixar de tudo. Então, vamos encontrar aquele cara e sair daqui. Agora, corta o chagro e foca no segundo lugar. Sim, foi um racoon. É um guaxininho. É um guaxininho. Me desculpa, as malditas. Você sabe, durante a guerra revolucionária, havia uma esposa. Eles tinham que ter uma bruxa. Eles tinham que ter uma bruxa, que se assustaram na sua pele e o que não. Quando eles finalmente a acham, eles a agarraram em uma dessas árvores. Ingram, você nunca se apressou? Cala a boca aí, cara. Vocês falam pra cacete. Cala a boca! Deu vontade de mandar cala a boca. Porra, esqueci o botão do Bullet aqui. Aí é o Czinho. Caralho mesmo? Só eu que achei bonito o jogo. Cara, o jogo é bonito. Oh, esse lugar. Sim, desde que eles encontram essas tapas, é o primeiro lugar que nós olhamos. Ok, garoto. Vamos falar mais, Surgeon. Vem cá, Bullet. Tem um bagulho ali que eu vi, hein? Pega ali, Bullet. Tem como tu pegar, não? Ei, Bullet. Cala a boca! Esses caras não cala a boca! Só um pouco de barulho. Cuidado lá, Coldwell. O que você encontrou? Deixe-me ver. Um bom garoto! O que você encontrou? Um bom garoto! Deixe-me, buddy. Agora não é o momento. Cabo de barulho. ы Chม. O bom garoto! Achou um boné, hein? Acho que é o boné, hein? O moleque hein? Seja bem, amigo. Isso é isso. Leve-me a ele. Ellis, para a base. Eu encontrei o cabelo de Peter. Você... você fez isso? Um ótimo trabalho, Ellis. Fique onde você está. Nós vamos se juntar com você. E continuamos a procurar de lá. Negativo. Estão procurando o que mesmo? Não estou risco de ele perdê-lo. Eu vou deixar você postado. Pronto agora. Cadê o Bullet? Cadê o Bullet? Ah, tu tá ali. Bora. Pra cá, né? Que eu tava vindo. O que é que tem pra cá, Bullet? Bullet, espere! Caramba! Ah, é isso. Acabou. Realmente, acho que o cara tem doença mesmo, velho. Porque olha... O cara cai no meio dos arbustos, pô. É muita doença, pô. Ah, é uma bala. É a bala. Vem aqui a bala. Meu cachorro fica esquizofrênico também quando tá longe de mim. E eu tô longe dele. Porra, vai ficar horrível isso, porra. Dá pra subir por aqui. Bullet! Onde você está, amigo? Amigão, cadê você? Where is that dog? Bullet! Meu coração tá batendo, cara. Eu tô nervoso. Where is... Where the hell is he? Do nada. Do nada. O cara vai gritar e fala o mesmo tempo. No. Not now. Ah, eu tenho um problema no coração. Bullet. Eu tô começando a entender o meu problema. O coração dele tá batendo mais rápido. Get a grip, Alice. Não tem tão longe. Não se acima agora. Ok, calma, Alice. Tudo está bem. É tudo em sua cabeça. Bullet... Bullet! Onde está você? Ih, caralho Infarta aí, pô, morri Caralho, o cachorro é minha cura, pô Agora o jogo acaba quando ele infarta Acho que é, hein Caralho, pô, o cachorro é minha cura, pô Nunca tinha visto isso Olha quem apareceu, eu tô quase em farta Não me deixe assim, ok, amigo? Eu só... Eu não posso estar solto aqui O que é, garoto? Você achou algo? Ah, então estamos ainda no caminho de Peter Bom Vamos lá, amigão O que você achou? Caralho, a floresta tá muito bonita, velho Pô, ficou de noite a impressão minha Ela tá ficando mais escura Espera aí, que eu recebi mensagem Ei, ei Oi, Jess Ei, Jess Alice, tudo bem? Você não parece tão frio Não, é... É, hum, está sob o controle Não parece assim Alice, talvez você... Não, eu disse que eu tô bem Sim, claro que você está Não, escute Eu acho que eu vi algo Eu tenho que ir Eu vou te chamar depois Ah, foda-me Eu estou desculpando, Jess O bagulho, o caba foi longe, viu Eu tô nem enxergando direito Cara, eu tenho uma lanterna Por que eu não tô usando a lanterna, hein? É, caralho, pô Eu sou muito burro Fica lá, blote E eu tô no escuro Não enxergando nada E aí, por que eu fui me tocar Que eu lembrei que eu tenho uma lanterna E foi, blote O que você achou? Ih, blote Não vai rápido assim, não Ah Um acampamento do nada, pô Calma, blote Vem cá, vem cá Você é um bom menino Você é um bom garoto Do cara falar que eu acho que eu vi Fodeu Bom garoto Você achou um lugar que eu não sabia onde é que era Obrigado, obrigado Você é um verdadeiro amigão Então, esse aqui é uma câmera É, isso aqui é uma câmera É, isso ainda funciona Vou começar a jogar estilo Estilo coisa agora Estilo Eu vou jogar estilo Boat last agora É É É É É É